Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo-aula. Vamos dar continuidade ao nosso sistema. Na última aula, nós ficamos aqui, já temos funcionando a listbox, também a lista suspense e nosso ponto de dado, e agora vamos fazer a contagem do slide. Porque isso não está funcionando. Vamos ao código, então. Bom, aqui na planilha, dentro da planilha, eu vou fazer o código. Eu não vou fazer no módulo, que fica mais difícil de ele chamar, já que essa macro é executada aqui dentro da planilha. Então, depois eu vou chamar esse comando que eu vou fazer agora, eu vou chamar ele depois aqui. Então, primeiro eu vou, as variáveis, vou precisar, public, vou chamar de seleção, um e o outro de total slides. O que é isso? Aqui eu tenho dois contadores. Um contador, esse primeiro, ele vai contar a seleção. Por exemplo, quando eu clicar aqui nesse nome, eu quero que ele conte qual é a posição dele no banco de dados. Por exemplo, aqui é o 1. Então, deve aparecer aqui o 1. Se eu clicar nesse outro, deve aparecer aqui o 2. E esse outro aqui é a quantidade total que eu tenho aqui no banco de dados. No caso aqui, eu tenho 9. Então, eu tenho que fazer, uma é contar a seleção e outra é contar o total. Por isso que são duas variáveis. Uma para contar a seleção, outra para contar o total. Então, vamos aqui dentro. Vou usar apenas o sub. Sub. Contar. Slides. Então, primeiro. Mostra a posição no BD, no banco de dados, da foto selecionada. Ou do slide, não é? Como faz? Mostra a posição no banco de dados da foto selecionada. Então, começando. Linha é igual a 5. O nosso banco de dados começa na linha 5. E a seleção. Seleção vai ser igual a 1. Vamos fazer. Loop do until. Seleção. Seleção. Ponto céus. Linha. Coluna A. Vai ser igual. E... A foto selecionada. Seleção. Vai ser igual a foto selecionada. e então linha vai ser igual a linha mais um e seleção vai ser igual a seleção mais um então dá loop e isso aí já faz a contagem então ele vai contar até encontrar a célula o nome que está selecionado no banco de dados então para chegar lá ele vai passando linha por linha começando da linha 5 então a seleção vai acumulando também a contagem cada linha até chegar a foto selecionada agora vou fazer a contagem faz a contagem do total de foto de slide no banco no banco de dados e o código é o mesmo praticamente o mesmo vou copiar aqui para ir mais rápido ctrl c e ctrl v mais para cima aqui bom a linha também começa no 5 só que agora não é seleção agora é total slide total slide ctrl c aqui também e aqui também pronto só que aqui também aqui não vai ser a foto selecionada e assim aqui vai ser até a última linha a última linha do a coluna A ok não é isso última linha da coluna A então ele vai começar começar aqui e vai contar até chegar a última linha então o código para chegar até a última linha é a mesma coisa aqui só que é row rows ponto cont e aqui no final ponto end abre aspa xl up pronto então isso aqui indica a última linha da coluna A tá começando da linha 5 começa a contar da linha 5 e vai até a última linha preenchida da coluna A bom então tá aí está contando a seleção e está contando o total no banco de dados falta agora dizer onde é que eu quero ver esse resultado então aqui no slide esse espaço aqui mesclado se chama contar slide então ele vai ter que aparecer aí para isso eu vou dizer aqui sht slide ponto range ctrl B é contar slide vai ser igual primeiro vai ter um texto o texto é slide dois pontos espaço aspa dupla e e o que e a seleção sele seleção seleção é o primeiro contagem outro espaço outro e comercial agora tem o o D então aspa espaço D espaço aspa outro E e total slide pronto então esse é aquele texto que aparece lá tem slide igual a tantos de tantos vamos ver se está funcionando então para isso funcionar é necessário executar para executar ele ele vai ser executado quando é a foto e todos os outros também foram executados então vou copiar esse aqui ctrl C e aqui embaixo depois da foto eu vou pedir para ele estimar é isso vamos ver agora tem esse 2 aí quando eu clicar aqui deve aparecer o 2 já que aqui só tem 9 a Cláudia é 2 de 9 vamos ver isso e aí está slide 2 de 9 que eu vi o gate 1 de 9 e aí a medida que vai passando ele vai contando os slides até chegar ao último é isso está funcionando bom como vocês podem perceber aqui tem um probleminha essa lista de box quando chega no último ele não aparece e por que não aparece? porque ela está com um tamanho maior do que o necessário para aparecer duas linhas tá? então vamos resolver isso a gente pode ver que ele está selecionando aqui o último que é a Shakira mas não aparece o nome dela aqui porque já aparece um pouquinho então tem que diminuir essa altura vou aqui no código e aqui onde tem 30 vou colocar 28 e vamos ver se é isso pronto agora aí apareceu a última apareceu porque ela está aí no tamanho bom então aí está resolvido agora o que está faltando mais? é outra coisa que eu percebi quando eu vou até colocar aqui a branca novamente tem problema não vermelho quando eu clico aqui na lista de box o mesmo nome aparece aqui na lista suspensa mas se eu fizer o contrário ele não aparece aqui tá? para isso resolver vamos fazer o seguinte aqui no código aonde tem aqui slide selecionar foto é igual a lista de box nós vamos fazer o contrário vou copiar aqui ctrl c e aqui na foto quando eu fizer a seleção aqui na foto selecionar foto ele vai fazer o contrário deixa eu pegar aqui e apagar isso aqui a lista de box aqui vai ser igual vai ser igual contar selecionar foto e selecionar foto então é o contrário tá? vamos ver isso então agora se eu selecionar aqui automaticamente também ele seleciona na lista de box se eu selecionar a lista de box seleciono na suspensa tá? e assim fica funcionando vou tirar essa cor deixada preta mesmo e tá faltando esses botões aqui os links deles tá? então esse aqui é pra tela maior a tela menor ou normal e ir ao banco de dados e voltar do banco de dados aí pra pra lá mas antes eu vou preencher aqui meu banco de dados eu vou pegar a que eu fiz anteriormente que já tem um banco de dados vou copiar esse banco de dados aqui vou selecionar o banco de dados que é a tabela 13 nesse caso dá um ctrl c vou aqui no banco de dados que tem aqui vou clicar na primeira e venho aqui em colar especial vou colar apenas como valores e ali cola todo o banco de dados tá? no seu caso aí espero que tenha preenchido alguma coisa aí no banco de dados e classificar aqui ok funcionando agora vamos fazer o código para voltar vamos aqui vou fechar aqui pra não dar confusão duas planilhas abertas aqui no código eu vou criar dois procedimentos um para ir ao banco de dados então é tudo que eu subi e ao bd então faz pra ir pra lá então vou selecionar então vou selecionar esse ht dados ponto select e a range que eu vou selecionar vai ser a 5 ponto select só isso aqui eu vou atribuir a macro e ao bd então quando eu clicar aqui ele vai para o banco e seleciona a célula 5 tá? agora eu vou fazer pra voltar eu preciso voltar ao slide esse ht slide ponto select e range a 1 ponto então aqui voltar ao slide pronto então está selecionando essa forma essa célula esse código esse código maior ou menor da tela o código do renan que ele já eu já uso ele há algum tempo então eu vou só copiar tudinho aqui ver aqui onde é que termina isso até aqui ctrl c vou fechar aqui e aqui eu vou criar um outro módulo e eu vou colar esse todinho aqui e vou chamar isso de tela pronto nessa tela eu vou mudar apenas aqui que eu tenho um nome que eu quero que apareça aí no caso seria slide e aqui também slide pronto essas duas coisas que eu mudo nesse código então eu vou usar aqui o ocultar tudo e o mostra tudo tá primeiro ocultar tudo então aqui eu vou usar vou ocultar tudo ctrl c quando eu abrir a pasta de trabalho então aqui eu já tenho o outro book open que carrega a listbox então ele vai ocultar tudo primeiro também no código aqui eu vou ocultar tudo quando eu eu voltar do da cell do banco de dados voltar para o slide eu quero ocultar tudo e o que mais e ao contrário quando eu for ao banco de dados eu quero que ele mostre tudo mostrar o derlame tudo vamos ver se está funcionando então agora eu vou colocar nesse vou ocultar tudo e o menor mostrar tudo e vamos ver se está funcionando ocultar tudo significa que a tela ficou maior então ctrl home ela vai aqui para mostrar toda a tela já está funcionando podemos navegar todos os os nomes e ir ao banco de dados aqui ponto normal e aqui vai para lá nesse caso deixa eu voltar esse ele toda vez que eu clicar aqui ele não vai ficar nessa posição maior ele fica no tamanho que está na tela para ele ficar toda vez aqui em cima eu teria que selecionar a célula 1 então eu vou colocar esse comando dentro desse código ocultar tudo ocultar tudo ele vai chamar lá esse h arranjo a 1 ponto select vamos ver se ele vai conseguir fazer isso quando for ocultar tudo assim eu não preciso pasta de trabalho não não código aqui não tem problema vamos ver aqui se ele vai funcionar mostrar vai ocultar aqui tudo selecionou mas não foi então vou fazer o seguinte vamos mudar a posição que eu acho que a posição daqui eu coloquei lá no final colocar ele em primeiro lugar tirar daqui e colocar logo assim que ele esceu ver se ele vai funcionar primeiro eu vou colocar esse ht ht slide ponto select pelo menos não vai dar erro se ele não tem desculpa então se eu tiver aqui isso agora sim então não importa se ela está só um pouquinho aqui embaixo se clicar na tela ela vai ficar sempre mostrando tudo e ela fica na posição correta bom ir ao banco de dados depois voltar também fica na posição correta até aí tudo bem salvando classificando ah salvando ainda não tem um problema aqui não está salvando então para salvar vamos aqui no código onde tem aqui classificar depois de selecionar aqui a célula A5 vou pedir para ele salvar aí está active workbook .save então isso aqui está dizendo que depois de classificar ele vai salvar vou dar um ctrl c aqui vou lá na pasta de trabalho e vou selecionar aqui a opção agora quando for para fechar before close então eu quero que ele diga o seguinte save igual a true então active workbook .save igual a true quer dizer essa parte de trabalho já está salva verdadeira então assim ele não dá nenhuma mensagem para fechar porque toda vez para salvar é somente quando fizer alguma coisa no banco de dados quando inserir alguma coisa aqui é que vai salvar mas ao clicar em classificar observe que ele demora um pouco mais porque além de classificar ele vai salvar por isso que demora um pouquinho mais então já está salvo qualquer mudança que for feita aqui não precisa fazer mais nada vamos ver se está tudo funcionando vamos fechar deixa fechar aqui para ver se ela vai retornar com tudo legal isso já voltou para cá está aparecendo tudo direitinho funcionando trazendo as informações fazendo a contagem do slide e é isso aí pode ir ao banco de dados e acrescentar mais informações voltando aquilo ficou normal selecionando eu também seleciono na lista e box e é isso espero que possa ajudar ou possa alguém utilizar da melhor forma possível vou estar disponibilizando essa planilha para você fazer download e aí utilizar o código estudar o código utilizar aí nos seus seus trabalhos é isso até a próxima videoaula